Laira, vamos mostrar a surpresa pra galera? Vamos! Ó galera, tem esse liquidificador Esse liquidificador Isso, que ele funciona de verdade Se aperta o botão, o que ele faz? Isso! Isso galera! E ó, ô Laira, o que é isso? Isso é limão! Limão? Esse? É um outro! E esse? É um outro! O que você acha da gente fazer um suco de uva hoje? Ah, dá! Dá, né? Ó, primeiro a irmã vai pôr esse Primeiro é o leite Galera, ó o leite De vaquinha Ah não! De vaquinha Como que é o nome? Vaquinha Vaca, verdade! Ó, você vai pôr o leite condensado Põe um pocão aqui, vai Põe mais, dá pra pôr mais Aê! E esse aqui o que? Como que é o nome que tá escrito? Creme de leite Creme de... Isso, esse põe também Põe mais! Aê! Ó, vamos sentir o cheiro Hum, nossa! Olha! Agora, galera A gente vai pôr a uva Você põe? Eu põe Põe lá dentro então A gente põe mais Não, só um só Eu não quero suco colorido Eu quero só de uva Deixa só a uva aí Tira o morango, tô Põe a uva, isso Esses daqui não, galera Deixa eu pôr a capa Agora, galera A gente vai pôr o pozinho mágico É pozinho mágico Isso Tó Vai, vamos ver Põe devagar Olha, galera Esse pó é bem mágico, hein? Vamos lá Agora faltou a última coisa, Laira Água Água Tem pó, água Esse aí eu coloco, tá bom? Tem que ser devagar Vamos lá, galera O que será que vai virar? Suco de uva Vamos ver Tá virando Tá virando Amanhã eu vou fazer o que dá Ai, meu Deus Ó, pera aí, Laira Só um pouquinho agora, hein? Tá faltando o quê? Mexer? Mexer Tampa E já pode ligar Ô, galera Gente Vai virar um suco de uva Vamos esperar um pouco Deixa aí, tá bom? Ai, galera Ô, Laira Você tá querendo tomar? Tô A gente vai ter que tomar, tá bom? Nos copos Tá? Esse é meu Esse é seu Isso, esse é meu Vamos parar Agora Deixa eu servir Vai, deixa eu servir um Pra você primeiro Segura bem Vai, vê se tá bom Tá bom? Aê, vamos ver eu agora, hein? Nossa, galera É muito gostoso É tomate, né? Virou tomate? Não Virou uva, né? Ah, uva Isso aí É bonito, né? Gostoso Ai, nem falem pirulito, Lara Que a irmã queria tomar um pirulito gostoso Bem grande A irmã Esse, esse Esse churro parece bonito, né? Ai, a irmã queria um pirulito Que explode na boca Aonde que tem? Na tal Na onde? Na mercado Ah, só no mercado A irmã vai ver se tem salgadinho Pra gente comer com o suco, galera Fica tomando aí que eu já volto Tá bom Eu vou tomar Por isso Na minha casa, gente Eu vou só precisar Laira Onde que você tá indo? Na Na Laira Lógico que não, espera aí Ô, Larissa Olha a sua irmã Ai, meu Deus Onde ela tá indo? Laira Onde você vai? Onde você vai, Laira? Gente do céu Eu não tô acreditando nisso Eu quero só ver, Laira Onde você tá indo? Viu? Olha lá Que eu vou por ser de castigo Viu, Laira? Olha Nem tá prestando atenção Sozinha Que beleza Viu? Gente, eu não quero nem saber Eu até peguei a câmera aqui Eu tô indo atrás dela Vou ficar bem perto Graças a Deus Eu já ensinei ela Que criança não pode andar sozinha No meio da rua Por isso que ela tá aqui, ó Na calçada Olha isso Não Eu tô muito nervosa, galera Não tô acreditando numa coisa dessa Olha Meu Deus, gente Ela já andou muito A minha casa já tá ficando bem longe Eu quero só ver onde que ela tá indo Nem deu tempo de pegar salgadinho, gente Do nada eu e minha irmã Tava fazendo suco, né No novo liquidificador que eu comprei pra ela Deu certo Aí, quando eu vou pegar um negócio Ela sai da casa sozinha Não, gente É impossível Ixi, onde ela tá indo? Será que é no parquinho? Nossa, Lyra É perigoso Cuidado Ai, gente Do céu Olha isso Será que ela vai no parquinho, galera? Ó, Lyra Onde você vai? A lá onde? Ai, gente Do céu Olha onde que ela já tá Gente Eu já tô aqui olhando ela A gente tá perto do parquinho Eu tô cansada Mas eu não vou deixar ela vir sozinha Por mais que ela queira, né Fazer tudo sozinha Ainda não pode Vamos lá Gente Chegamos Vamos ver se ela vai no parquinho, galera Cadê? Cadê ela, gente? Meu Deus Ela entrou no mercado, galera Eu vou ficar escondida aqui, ó Meu Deus do céu Gente Eu me enganei, galera Ela não foi no parquinho Ela entrou dentro do mercado Sozinha Eu não tô acreditando, gente Ai, meu Deus do céu Eu vou deixar, galera Deixa eu ver O que que ela vai aprontar? Vamos esperar aqui, galera Gente, ela tá demorando muito Eu tô ouvindo o barulho Meu Deus Ai, ela saiu, galera O que que é isso que ela pegou? Gente do céu Sozinha no mercado Eu vou falar com ela Loira O que que é isso? Esse aqui É um monte de boito Você não vê Eu pago Você pegou um pra mim? Peguei Deixa eu ver Aqui Deixa eu ver o que tem aí dentro Deixa eu ver E quem que pagou? Não vou pagar Agora eu não tenho Mas Ah, você vai pagar depois? Depois Ah, entendi Olha Só pegou um? Só pegou um Não tem mais Já que eu vou acabar Então tá bom Não pode sair sozinha, Laira Por que? Por que que você saiu sozinha? Eu não saí, não Oh, não pode sair sozinha Esse aqui foi o canal Tá bom Então vamos embora logo Nossa, gente Que danada Vamos embora Cuidado com o carro, viu? Vamos Vamos Meu Deus, gente Eu não tô acreditando Nenhuma coisa dessa, não Vamos pra calçada, vai Calçada Aí passa carro Isso Sobe aí em cima Aí Aí não passa carro Quero só ver O que você comprou Nesse mercado Olha, mãe Olha De morango Ah, você gostou desses, né? Sim Ai, galera Pirulito azul Esse é meu Frutas vermelhas Frutas vermelhas E esse aqui é meu? Não, esse é meu Tá Deixa eu ver Deixa eu ver Como que é Nossa, é um batom É um batom de De morango? É, de morango Deixa eu abrir pra você Vamos ver Se é legal, hein, galera Nossa senhora Eu nunca tinha visto, galera Um batom Você já comeu esse Deve ser bom, hein? É bom, né? Nossa, gente Ó, já tá aberto Então, vê se é bom Bom Nossa, muito gostoso mesmo Muito bom, né? Muito bom Esse é aquele chupa-chupa Isso É, parece aquele chupa-chupa mesmo Esse aqui é meu, né? Não E esse? É seu Ah, ainda bem Pelo menos um é meu Nossa, imagina Bom É meu É meu, ó Olha o seu aí Hum, eu, hein? Hum Então vamos trocar Ah, então dá esse aqui pra mim, vai Tá, mas esse é seu Tá bom, obrigada Esse é seu, né? Ah, Laira Laira Dá pra mim Olha, galera Ela não tá dividindo os doces Eu, hein? Hum É isso, galera Vou acabar esse vídeo por aqui mesmo Dê muito like aí Dê muito like aqui E, ó Assista esses vídeos que estão passando aqui, tá? Pancada Tchau Fui Fui